Salão, olha seu Insta. Tirei uma faca com 0.50% no CSGO.net. Abaixo o volume porque eu gritei. Deixa eu ver. Irmão da ferda do irmão. Bora, por favor, porra. Aqui não ganhou, né? Ô, louco. Aqui, ó, no canal do tio. Mano, ele foi pro tudo ou nada e foda-se. Meu Deus. Meu Deus. Não, isso aqui foi um absurdo, velho. Isso aqui foi um absurdo, velho. Ele meteu o foda-se. Toma, ali. Não, isso aqui foi um absurdo, velho. Muito bom. Olha isso daqui, velho. Mano, ele nem viu que faca era. Ele só foda-se. Vai essa mesmo. Caralho, que foda. Tio Fox, parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Isso é cssgol.net. Isso é cssgol.net. Isso é cupom 40major, mano. Mano, o menino literalmente veio aqui, ó. Porra, 250, né, que ele pegou. Um bagulho assim aqui, velho. Foda-se. E toma, ali. Ele fez isso, mano. Só que a dele deu certo, né? A dele deu certo, né? A diferença é essa. Eu não vou conseguir isso daqui, né, mano? Ai! Que não vou o quê, porra? Que não vou o quê, porra? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Claro que eu vou. Nesse gol, ponturete, caralho. Nesse gol, ponturete, caralho. Tamo junto, tio Fox. Tamo junto, tio Fox. Tamo junto, tio Fox. Esqueça tudo, tio Fox. Guys, quem que... Mano, gastamos 12 dólares. 12 dólares aqui, ó. 1,60, virou a faca igualzinho, tio Fox, velho. Quem quiser depositar aí no csigol.net, o cupom é 40major. 40% de bônus no depósito. E pras pessoas que depositarem usando o cupom 40major, tem mais. Tem o sorteio mensal de 14 facas autotrônicas, que vai ser sorteado no dia 1º de dezembro. Se você quiser participar, é só depositar no csigol.net usando o cupom 40major e preencher o formulário. Sorteio de 14 facas autotrônicas. Mano do céu! Deixa eu ver o provébile e fair disso. 9, 9, 9, 0. 9, 9, 9, 0. Vamos aceitar, velho. Vamos aceitar aqui a faca. Olha aqui o tanto de faca autotrônica. Tudo de vocês. Mano, vamos já ver aí, ó. Já veio, ó. Ver o inventário. Tá lá, ó. 1.500 reais oriundo de 1 fucking dólar aqui, ó. 1,60. Tá bom que foram várias de 1, mas veio de 1 dólar. Já pro inscrito foi uma tentativa, de primeira já ganhou. E foda-se. Mano, vamos ver essa faca lá dentro del juego. Tá lá, mano. Tá lá, mano. Tá lá, tá lá, tá lá. Olha só a faquinha. Já veio, já veio. Float 0.07900. Lindíssima, mano. Lindíssima, lindíssima. Deu bom até pra você, porra. CSGolnet, caralho. Se não for muito incômodo, assina meu perfil da Steam, já que essa faca tem participação minha. Te mandei no Insta. Mas é claro, tem nem como. Ih, não tá dando pra assinar, velho. Não tá dando pra assinar. Libera os comentários. Libera... Ó, ele não pegou aquela Falcon. Ele pegou uma baioneta StatTrek. Camuflagem digital floresta no valor de 1.387 reais. Veio com um floatzinho 0.137. Parabéns, meu querido. Parabéns, meu querido. CSGol.net é a cal. Cupom 40 major. 40% de bônus. Exemplo, depositou 10, entra 14. Depositou 100, entra 140. Depositou 1.000, entra 1.400. Depositou 10.000, entra 14.000. Depositou 100.000, entra 140. 1.000.000, 1.400.000, 10.000.000, 14.000.000, 100.000.000, 140.000.000. 40% em cima de qualquer valor. Assinado, Saulo. Parabéns. É isso. Comentado. Vamos ver a faquinha que ele pegou. É legal, né? Mostrar também a faca que ele pegou realmente, ó. Nossa. Baioneta não tem como, né, velho? Ainda veio StatTrek. Ele já matou 3 na faquinha. Mano, 1 dólar virou essa baioneta pra ele. 1 dólar virou essa baioneta pra ele. Jesus tá aqui, parola. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Infinitamente parabéns. RING AROUND A ROSIE Pockets full like OD I can't move just how I move Cause don't nobody know me Low-key Still do more numbers than your fate You can hate, but you can't say That I've been missing any place Any food What it do? Moving quick Bustin' moves Steps ahead Cause I'm out working Why you tryna catch the stones? Keep it smooth Not concerned with other dudes Or what they do Keep it true I'll kick the...